Música Superior Tribunal de Justiça autoriza o bloqueio de dinheiro do devedor após o sumiço de pessoa responsável por bens penhorados A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso de um devedor que buscava afastar o bloqueio da conta bancária por entender que a penhora dos bens era suficiente para garantir a reparação da dívida O recorrente alugava um imóvel que utilizava para fins empresariais Após deixar de pagar o aluguel, os donos da propriedade entraram na Justiça para rescindir o contrato e ficaram com crédito de 63 mil reais Máquinas e outros objetos foram apreendidos para quitar a dívida Mas como os bens se encontravam em local desconhecido o juízo de primeiro grau autorizou o bloqueio na conta do devedor até o valor total da dívida Aqui no STJ, a ministra Nancy Andrigue, relatora do caso destacou que a penhora dos bens apreendidos se frustrou pois o paradeiro do depositário judicial, ou seja, a pessoa responsável pelos bens é desconhecido Por conta disso, se justifica a substituição da penhora por dinheiro para os donos do imóvel não terem prejuízo A ministra lembrou que o depositário judicial está sujeito a penalidades por não cumprir plenamente a função e deve responder pelos prejuízos causados ao devedor Tchau, tchau 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 Tchau